Oi pessoal, meu nome é Jaqueline Anastasio, sou atleta de handball, atualmente jogo em Israel e também sou atleta da seleção brasileira. Todas as vezes que eu vou para o Brasil eu faço minha recuperação com a Tati. Eu tenho uma lesão crônica no ombro e também tenho duas lesões nas duas canelas, facite plantar e periostite. Eu super indico a Tati, o trabalho dela é muito bom, ela é um profissional além de muito atenciosa, muito competente, então vocês que têm alguma lesão, alguma coisa que vocês precisam se recuperar, eu super indico ela. Beijo para todos!